Fala galera, eu sou o Rodrigo Portela da Manda Head Tie Vim cumprir o desafio do Metal Nacional Fui desafiado pelo Henrique Bertol do Necropsia Vou mandar uma música muito legal, eu acho muito foda Que é Flash Blood Desire do Division Hell, meu amigo Renato Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Os meus desafiados são Gustafá do Terrorzone O Renato e o Uber do Division Hell O Terces do Ofall E o Buga do Terror Scream Fala, 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 F de metal então os meus desafiados são